Fala rapaziada, muito bom dia! E esse avião, meu amigo, chega ou não chega? Graças a Deus tá tudo certo, você que não sabe da resenha, é porque o Vitória teve o voo aí cancelado, teve que entrar em outra aeronave, mas já está tudo bem, o Vitória já chegou, está prontinho para o jogo das 21h30 contra o Ituano, tá certo? Se puder, deixa o like, se inscreva no canal e de prontamente vamos para as notícias do Vitória, tudo sobre esse pré-jogo para você, tá certo? Olha só, Marcelo, Thiago Lopes e o Zeca, a surpresa negativa da noite de ontem, estão vetados, ou melhor, estão fora do jogo de logo mais às 21h30. O Marcelo e Thiago Lopes por opção, estou citando os dois porque eles sempre vinham sendo relacionados, mas o Zeca por questões de lesão muscular, tá certo? O retorno da Série B tem o Guarani com 18 pontos, o Atlético Goianiense com 17, Série B também 17, Juventude também 17, Esporte e Vitória ambos com 15. Esses são os seis primeiros colocados do retorno desta Série B. A Série B é a classificação geral atual, é Vitória com 52 pontos, Guarani com 50, Esporte com 50, Novo Horizontino com 48, Criciúma com 48 e Juventude com 47. Vou falar já já para você aprovar a escalação do Vitória. Mas antes, os duelos da rodada. Sampaio Correia 2, Vila Nova 1 já aconteceu. Ainda teremos Ponte Preta e Mirassol, Ituano e Vitória, Atlético Goianiense, Criciúma, esse jogo é bom, hein? Pode ser que um dos dois aí morra nesse momento. Série B e Guarani, olha que jogo interessante. É, meus amigos, Série B pode dar uma paulada no Guarani, viu? Chape e Ceará, também esse Botafogo. Esporte e Londrina, pelo que o esporte vem jogando, para mim, páreo duro, viu? Havaí e Juventude, páreo duríssimo para o Juventude. E Novo Horizontino e ABC. Esses são os jogos da rodada e tudo estou colocando na tela aí para você ir acompanhando, tá certo? O provável time do Vitória é o Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner, Leonardo, Edson Lucas ou Mateuzinho. Por que o Mateuzinho? Porque o técnico Leo Condé já mostrou que não tem tanta confiança no Edson Lucas. Em alguns jogos ele poderia entrar, não entrou, não jogou, não fez nem um minuto sequer jogando pelo Vitória. Então, possa ser que dê o Mateuzinho também. Mas, como o treinador também já disse que não iria mais improvisar, fica a expectativa do Edson Lucas. Então, essa aí é uma dúvida. No meio de campo, Matheus Trindade, Rodrigo Andrade e Mateuzinho, se não for para a lateral esquerda. Ou se o Mateuzinho não jogar, pode ser o Gegê ou também o Dudu. Essas são as possibilidades. No setor ofensivo, Osvaldo, Matheus Gonçalves ou Yuri Castilho e também o atacante Léo Gamalho, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o seu pré-jogo aqui no canal Reseda do Leão. Se puder, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua companhia. E vamos torcer para o Vitória ganhar do Ituano logo mais, às 21h30. O meu placar é 4x0. 4x0 para o Vitória. Ah, Marco, você é maluco, você é doido. Não é não, pessoal. Eu estou arriscando 4x0 para o Vitória, tá certo? Então, deixa aqui também o seu placar. E vamos ver no final quem acerta, meu amigo. Eu acho que eu vou cravar dessa vez. 4x0, Vitória. Um abraço. 5x0, Vitória. 6x0, Vitória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.